olá amigos e amigas fazendo aqui um vídeo aqui dentro de um rio é dando aqui um pouco de explicação para aqueles que fica me perguntando né como se encontrar o ouro dentro do rio né que não é todo rio que tenha ouro mas o rio que tem ouro aonde que vocês devem procurar né porque é de uma curva tanto faz ser pular de dentro como pular de fora dentro do rio e dentro do rio que tiver tipo de buraco que é um buraco dentro de um rio é aí que pode ter o ouro né mas é num rio que tem ouro é não perde essas pedras só tem que tirar o cascalho né que o cascalho do ouro ele é diferente não é em qualquer cascalho que ele anda né aí eu cheguei aqui agora e depois eu vou mostrar o o resultado né eu vou mostrar o cascalho mesmo para vocês que nós consegui aqui tirar aqui um ourozinho eu vou mostrar só neste vídeo que eu estou fazendo aqui agora e vocês puder aí se inscreva de uma forcinha aí o canal né aqui ó vou mostrar aqui um pouco para vocês aí ó isso aqui é eu tô aqui quase no meio do rio é nesse tipo de buraco que pode se encontrar o ouro né que o ouro é pesado é a tendência dele é de de ficar nesse tipo de buraco nessas pedras mas é nessas pedras fix né não pedra rolada e aqui eu tenho certeza que aqui é a que tem na que eu andei já tirando o ourozinho é pouco mas e fazer o que né uma hora dá certo para pessoa tirar o muito e aí eu vou mostrar aqui ó e aonde que o rio que tem ouro é conhecido né é um tipo de pedra com muito oxidação de ferro né ó vocês ver aí ó que as pedra que é diferente ó preta tá aí ó esse cascalho aqui não é o do ouro não a pessoa tem que tirar ele de cima que o cascalho do ouro vai tá aí embaixo né tá aí ó aqui no pé de uma pedra dessa aqui é aonde que pode se encontrar tá aí outro ali tá aí ó nessa área aqui tudo tem que aqui eu já fiz a pesquisa pesquisa eu sei que tem pois é isso aí até daqui a pouco olá meus amigos dando aqui continuidade no vídeo né que eu tava explicando aonde se encontra o ouro dentro do rio né aí eu encontrei o cascalho né aonde que se encontra o ouro tá aí o cascalho aqui na minha região que tem o ouro é aqui nesse cascalho aqui né não é em toda região que é o mesmo cascalho não que cada região muda o cascalho né aonde que o ouro se encontra mas aonde que eu tô aqui fazendo as minhas pesquisa o ouro tá nesse cascalho aqui é uma área grossa né uma área grudada uma na outra depois vocês vão entender assiste aí até o final para vocês entender mais ou menos né porque aqui não é uma agila não né agila não e nem barro de louça né que muita gente aí sabe o que é barro de louça esse acima é aquele barro grudenta e raio ó e se quebra fácil né que ó tá moiado e eu vou você fica assistindo aí até o final para vocês entender que eu vou mandar que o rapaz aqui jogar uma água aqui ó aqui ó Ele não é dor, vou dar só uma lavada aqui Porque aqui eu sei que tem um ouro Aqui é um material Cinza Ó, óculos de ferro Aí eu vou mandar aqui o rapaz jogar Pode jogar aqui, ó Pra vocês verem aqui uma desmancha bem facinha Tá bom Tá aí, ó Tá aí, ó Vira um tipo uma areia Vocês veem aí Desgruda, faça Tá aí, ó Desgrudou bem facinho Olha aí, ficou Aí daqui é só dar uma lavada Começar a batear E vocês sabem aí que o ouro é pesado Aí ficar no fundo da bateia Eu não sei que ficou bem explicado aí pra vocês Mas eu vou dar mais uma Uma explicação aí em outro vídeo Tá aí, ó Aqui foi bem pouquinho Acabou, ó Ficou só o cascalho, as pedras Aqueles bolão Acabou já, ó Ficou só uma areia grossa Aí tem muita gente aí que Que vai pra um rio Quer caçar ouro Nesse tipo de areia, ó Tá aqui, ó Nesse tipo de areia assim, ó Não tem nada não Pode ter certeza Porque essa daqui É diferente dessa Nesse cascalho aqui Isso aqui é o cascalho Que eu encontro o ouro mesmo Eu não sei que eu Vai dar pra mostrar bem Mas eu vou mostrar aqui Porque eu tô só em pesquisa aqui mesmo Olha aí, ó Tá aí, ó Isso aqui é o ouro, ó Já foi lavado Um pouco Tá só o minério de ferro aqui Que aqui tá dando um pouco de sol Tá aí, ó Aí é o ouro A chá amarela aí todinha é ouro Tá aí, ó Olha o que vocês estão vendo aí, ó Olha aí E lembrando bem Que o ouro não brilha não, viu O ouro não brilha O ouro é um amarelo normal Pois é isso aí Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo